Bom dia, estamos em direto no canal VWR Audiovisual com o nosso estúdio virtual. E como é uma estreia em direto no canal, vamos aqui falar sobre dois temas que são o corpo do isto e aquilo de cada semana. O primeiro tema, vamos falar de tecnologia Stargate, uma tecnologia que é possível transportar-nos para qualquer lado nas estrelas, se possível, em fração de segundos. Por exemplo, em menos de uma hora poderemos estar em Marte ou na Lua, onde quer que seja. Bom, isto é o que eles dizem, vamos é saber depois como é. E é sobre este assunto que nos vamos debruçar, mas antes. Boa noite à nossa equipa. Boa noite, Sónia, diretamente da São Miguel, nos Açores. Muito boa noite a todos. Boa noite, Creuza, diretamente da capital do Brasil, Brasília. Boa noite, um abraço para todos que estão nos escutando. E agora, Sónia Rocha, também da Ilha Verde, São Miguel, Açores. Boa noite, boa noite e abraços verdes. Então, como é que se sentem, porque isso foi uma surpresa, eu quero que os ouvintes saibam que isto foi uma surpresa que eu fiz à minha equipa, porque estava programado nós entrarmos em direto no canal VWR daqui a mais uns dias, mas hoje decidi. E agora eu quero saber, Sónia, como é que se sente sabendo uma coisa dessas? Sente-me, sente-me, sente-me bem. Normal. Completamente à vontade. Muito bem, é assim. A minha equipa é assim. Creuza, sente-se bem? Sim, muito bem. E a Fatinha parece que foi tomar um golinho de água. Desapareceu e voltou. Não estamos a ouvir a Fatinha. Não estão a ouvir, porque eu sou uma taruca, desligo o microfone. Eu tive um acesso de tosse. Estive de ver um cauzinho para atenuar. Estou cheio. Um acesso de tosse. Pastilhas, Reni, às vezes faz bem. Embora a Reni seja para outra coisa. Não tem dia. Ganhou, bem fica. Pois, meu bem. Muito bem, público que nos escuta e que nos está a ver, como disse há pouco, isto é uma estreia em direto no canal. E por isso, quero que vocês saibam que nós estamos sempre, sempre à vontade. E como poderão ver, pela nossa conversação entre os membros da equipa, todo mundo está à vontade. Só que a Fatinha está com tosse, mas não faz de mal. Vamos então iniciar aqui. Portanto, eu falei no princípio, no primeiro tema do nosso estúdio virtual, que é a segunda parte do programa EITS e Filo, que é transmitido diretamente na VWR Virtual Web Rádio. O primeiro tema trata da tecnologia Stargate. Possivelmente podemos transportar-nos algum dia de um lado para o outro, sem necessitarmos de avião, sem necessitarmos de submarino, sem necessitarmos absolutamente nada. Vamos saber, qual é a opinião, qual é a posição da Sónia relativamente a este assunto? O teletransporto. Ora, muito bem. O teletransporto fica no nosso imaginário desde que nós vimos a série Star Trek. Eles teletransportavam-se de um lado depois e, eu sou muito sincera, isso aí se tira uma maravilha. Só que vamos preparar de viagens de avião. De qualquer maneira, o texto era bastante estanço e fala aqui, por exemplo, na Área 51, que é uma instalação secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, que fica no Nevada. E esta base foi inicialmente desenvolvida pela CIA para desenvolver e testar um avião que o objetivo era o reconhecimento da antiga União Soviética. Este avião parece que já era muito avançado para a altura e a população frequentemente confundia este avião com um OVNI. Esta base tem sido algo de várias teorias da conspiração, tal como a captura de alienígenas que têm acidentes com OVNIs, testes com naves espaciais. Isto tudo para dizer que, dizem que nesta base realmente há estudo, estuda-se o teletransporto, a possibilidade do teletransporto, e parece que já há uma máquina capaz de… será capaz de fazer isso. No entanto, há muito que se fala no teletransporto. Já as civilizações antigas acreditavam que havia portais que nos levavam de uma dimensão para a outra, há vários portais desconhecidos em todo o mundo, por exemplo no Egito, no Arizona, na Inglaterra, no Peru, na Turquia, na Bolívia… Agora, se realmente estes portais alguma vez funcionaram, nós nunca vamos saber. A verdade é que o teletransporto está no nosso imaginário e realmente parece-me uma técnica bastante complicada de se desenvolver, porque o princípio é transportar um corpo físico de um lado para o outro, ou seja, este corpo teria que ser fisicamente desconstruído num lado e reconstruído no outro lado. Isto parece uma coisa assim um bocadinho rabuscada. Enquanto eles vão falando, enquanto eles vão pensando como é que vão fazer isso, eu penso que isto é uma coisa que é extremamente teórica. mesmo assim, acho que não, não que isto assine-se. Entretanto, o tal general trabalhou 33 anos, 33 anos com a equipa que estava a desenvolver precisamente este processo. Vamos saber, talvez daqui a mais de uns anos, o que é que vem a acontecer. E da Sónia, eu vou passar precisamente para Creuza Lacerda. Creuza, então, vamos teletransportar-nos um dia? Olha, essa foi a pesquisa mais incrível, mais incrível dos últimos tempos que eu fiz. Eu posso dizer, eu me deliciei em ler, viajei no Stargate, que você nem tem dimensão como. Futuramente, quem sabe, né? Então, o Stargate, eu entendi que é o aparelho mais incrível da ficção científica. É um aparelho, assim, super, super, ou seja, é um dispositivo com propriedade super, digamos assim, super condutora, que por meio da tecnologia super avançada, permite-se viajar, como se foi dito, de um lado para outro em questão de segundos. Ou seja, a velocidade bem maior do que a luz, que permite você estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. E o que me chamou a atenção foi o termo criado por John Willian em 1957, o termo chamado buraco de minhoca. ou seja, o Stargate tem uma comparação com o buraco de minhoca. Quem conhece a minhoca sabe que ela começa a projetar seu orifício aqui na Terra e ela vai, vai, vai até onde ela chega lá. Então, em 1957, esse cientista americano, John Willian, ele criou o termo para o Stargate, que você poderia se teletransportar através de um buraco de minhoca. Ou seja, fui atrás de mais explicações. Então, eles comparando aqui o termo buraco de minhoca, aí ele diz que é uma tipologia hipotética. Tipologia, nós sabemos que é um ramo da matemática, né? E a hipotética, como ele diz, tipologia hipotética, digamos, é como se fosse um projeto, algo que você criasse. Então, essa tipologia hipotética, ou seja, é um atalho. Esse buraco de minhoca é um atalho que se cria, né? Para que você chegue, digamos, a outra dimensão espacial, a outro local, né? Em infração de segundo, é um projeto de infraestrutura. E esse atalho que veio com esse nome, buraco de minhoca, que não é esse buraquinho que nós conhecemos, eu vou fazer uma exemplificação aqui, um documentário que eu li, para chegar nesse conceito, para que você entenda melhor esse buraco de minhoca por esse termo criado em 1957. Então, ele compara como o buraco de minhoca a uma maçã. O que tem a maçã a ver com o buraco de minhoca? Ou seja, cria-se algo, um orifício, em um determinado local, e você possa teletransportar por dentro desse orifício até o ponto que você quer. Ou seja, aqui está uma maçã. Ele comparou a isto. Aqui, vamos criar o estacete. Vamos supor que aqui é o aparelho, as ferragens, tudo que foi criado. E aqui eu vou criar o buraco de minhoca para que possamos. aí ele explica. Quando você começa aqui, no centro dessa maçã, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, até chegar a outra superfície. Nada mais é o buraco de minhoca, o estacete, é este buraco criado numa superfície que você possa teletransportar aqui e chegar no orifício. Ele explica. O universo é composto de três dimensões, digamos, dimensão, altura, comprimento e profundidade. Então, se eu quero fazer um estacete, com esse buraco de minhoca, que nada mais é do que isso aqui, está a base, eu começo o orifício aqui por baixo, por baixo, até chegar aqui, aonde eu fiz. Então, aqui a superfície em altura. Não, mas eu quero o estacete em comprimento. Aí eu venho por aqui, vou por aqui até chegar aqui. Mas eu quero o estacete com profundidade. Aqui está a base, eu começo o orifício aqui até chegar aqui. Eu achei fantástico o exemplo desse cientista explicando tudo isso. Ou seja, esse túnel que vai através de nossa imaginação. Li um documentário também sobre o Stargate, sobre o Stargate humano. digamos assim, lá no Egito existe um Stargate humano. Agora, sabe-se como que ele foi criado, não sabemos ainda. Porque há estudos. Lá existe, digamos assim, uma rocha com bastante comprimento, assim, de profundidade nesse sentido. Então, foi-se descoberto uma porta com sete dimensões iguais, sem passar um milímetro. Porque o Stargate ele é criado assim. Porque nós sabemos que fala que é uma tipologia, um ramo da matemática que tem que ser calculado milimetricamente. E esse portal encontrado que Stargate, nós sabemos que é o portal para as estrelas, e esse portal nessa rocha foi encontrado, esse documentário divulgou, como eu falei, esse portal com as medidas milimetricamente com sete, a dimensão sete. E, através dela, quando se abriu, eles chegaram a uma profundidade do outro lado da rocha. Digamos, aqui o portal do Stargate, lá, humano, se chama. E, quando eles conseguiram, foram até o fim. Ou seja, eles não foram criar o Stargate, eles encontraram. E, quando abriram essa porta, conseguiram entrar, e, aqui, eles saíram do outro lado da rocha. E, lá, o documentário explica que havia muitas múmias, havia muita coisa, inclusive aparatos que, nesse Stargate humano, que provocavam arrepios, arrepios estranhos mesmos. Encontraram uma forma de disco com muitos heliógrafos, aquele que fala, aquelas letras antigas. E, ao se aproximarem, eles sentiam esse arrepio. Então, eu achei uma matéria, um tema superinteressante, muito bom, e, voltando mesmo ao Stargate, nós vimos aí as séries, os filmes de ficção científica que a gente viaja no tempo, aquele de 1994, quem quiser conhecer melhor, começa. Se você ainda não assistiu um filme de ficção científica do Stargate, então, começa com esse filme de 1994, aí você vai penetrar nesse universo, nessa tecnologia Stargate, e você vai entender, porque eu viajei, já tinha assistido, mas eu viajei no tempo, até chegar lá aonde eu queria. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Creuza, com uma ilustração dessas, que é em que não há de gostar. Sem dúvida, obrigado. E agora, antes de passar para a patinha, vou dar as boas-vindas à Celinha Lopes, que ela já cá está, deve ter tido algum problema no início, por isso, chegou um pouco mais tarde. Boa noite! Boa noite, Celinha, boa noite, não sei se está ainda em Brasília. O microfone está desligado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O microfone está ao meu lado. Desliguei, liguei, desliguei, liguei. Por isso que eu fiz assim cinco vezes. Boa noite, boa noite, bom dia a todos. Ainda estou em Brasília, mas tem hora que eu quis me teletransportar, mas não pude, não encontrei o buraco da minhoca, mas, enfim, de qualquer maneira, eu tenho uma admiração muito grande pelas pesquisas, e achei interessante a pesquisa aí da Creusa, deu para ver, muito legal. Gostei. Daqui a pouco eu falo mais. Obrigada. Daqui a pouco vai ser a vez da Celinha Lopes de conversar sobre este tema que parece que está toda a rede se está a gostar. Até eu, porque sempre fui amante dessas coisas da ficção científica, que depois passou a passar-se para outro nome de ficção, ficou, não me recordo agora qual era a designação que eles deram. Fátima Rocha, em São Miguel há a possibilidade de a gente se transportar ou teletransportar? Bem, o que eu ia dizer assim era, este tema não é de tudo o mais interessante para mim, mas a Celinha, a Creusa, a Creusa, ela fez um estudo tão grande, tão grande, que eu sinto-me tão mal a dizer aquilo que eu vou dizer. Minha rica Creusa, não é o assunto mais interessante para mim. Eu acho que essa tecnologia Stargate surgiu justamente a partir da criação dos filmes de ficção científica. Mas isto não é mal, não é negativo para mim. Todos os filmes têm que ter a sua magia e a tecnologia Stargate terá sido a magia desses filmes de ficção científica, porque senão também não tinham piada nenhuma e todos os filmes têm que ter a sua magia para prender as pessoas, empolgar as pessoas a vê-los, não é? Eu sinto-me mal em dizer aquilo que eu estou dizendo, que ela fez um estudo tão grande, ela estudou tanta coisa, ela mostrou tanta coisa e eu acredito em tudo aquilo que ela disse. Mas depois, eu acho que isso não pode acontecer, eu acho que isso é irreal, mas eu aceito e acho bonita a magia criada para os filmes, embora não sejam os filmes que eu gosto mais. Por isso, eu costumo fazer, eu faço a analogia entre isso e, por exemplo, da escrita, para mim a escrita é muito mais impressão, muito mais empolgante. A escrita é aquilo que nós lemos ou até aquilo que as histórias que nos contam a nós. E, por exemplo, eu lembro perfeitamente dos Lusíadas e quando havia partes que eram contadas pela minha professora, eu ficava deliciada. Aquela parte em que os Lusíadas, aquela história feita por Camões em que ele conta a história dos descobrimentos de Portugal. E há aquela parte em que ele pede ajuda às nifas de pés ou às tágicas de pés para lhe pedir inspiração e é neste canto que ele homenageia, digamos assim, os portugueses, os portugueses escuridores, embora isso seja de uma forma virtual. Essa é a magia da leitura, a magia dos filmes. Será, nesse caso, por exemplo, o teletransporto, que é uma coisa que nos leva a viajar, a sonhar, a achar aquilo tudo bonito e interessante, como eu já vi quando era muito mais jovem e estava a ver. Embora não seja assim o tipo de filme que eu gosto mais de ver, eu escolho outra vez. Em relação àquele senhor, acho que ele é general, eu não conheço o senhor do lado de mim, mas aquele discurso, a priori, parece-me ali um bocadinho embelirante, ele diz assim umas coisas. Mas há uma coisa deliciosa que ele diz. Ele diz que num outro tempo, ou viram tempos, em que as guerras podem ser feitas no espaço. Eu não sei quais são as consequências de uma guerra no espaço para estar para outros planetas, mas a verdade é que se jogássemos nos putins todos e nos chinchão pompons e mandássemos todos para o espaço, lagarrear uns com os outros. Eu acho que o senhor tinha ganho essa, ou ganharia esta batalha dele, que é acreditar nisso. E de resto, pronto, está feito. Muito bem. Aqui, como toda a gente sabe, a diversidade de opinião, a diversidade de pontos de vista, a diversidade de posições é que contam precisamente neste nosso programa. E é isso que continua a valer e vai continuar a valer, porque vamos ouvir agora a Célinha Lopes e ela possivelmente terá algo talvez diferente ou mais ou menos parecido com aquilo que está a acontecer aqui, não é a Célinha? Eu já? Tinha o que falar? Não, mas é o que eu falei. É muito interessante essa questão do teletransporte, do Stargate, dessa realidade trazida através dos filmes. E há uma coisa, se não me engano, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Há cerca de algum tempo atrás, um grande pintor, eu não sei, eu não me recordo se foi se foi o francês, mas ele disse que depois do homem não precisam inventar mais nada, já inventaram tudo depois que o homem surgiu. Então, realmente, essa questão do que se passa no filme, aí eu digo, o que passa no filme acontece na realidade, o que passa na realidade passa no filme. Mas uma coisa é interessante, Carl Sagan, que todo mundo sabe, que é um estudioso, um astrônomo, e um profundo conhecedor que foi da astronomia, desses assuntos, ele realmente defendia essa questão. Então, nós temos que nos adequar a toda uma realidade que está surgindo graças à inteligência humana também, lógico, graças à inteligência humana. Pesquisador do pesquisador, o general já se aposentou, então, o general do texto, ele é um cara que resolveu abrir para todo mundo, explicar, e ele foi exatamente no colégio, numa universidade, quer dizer, ele teve essa coragem de falar tudo isso, então, eu admiro muito, que é diferente desse general que está fazendo sucesso aqui no Brasil, que ontem estourou uma bomba aqui no Brasil sobre um certo general com tráfico de joias, essas coisas assim, uma coisinha assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas fazendo alusão, eu não me dei muito, assim, muita atenção, mas graças a Deus, quando eu cheguei, a Creuza estava falando perfeitamente aí a questão do buraco da minhoca, e mais, que nós temos aqui, inclusive, em São Tomé das Letras, eu acho que eu já falei sobre isso em um programa sobre essa questão que teria uma saída em outro lugar, São Tomé das Letras, aqui no Brasil, e o Brasil é cheio dessas coisas, inclusive a própria, a própria, eu diria, a própria escolha do umbigo do mundo, como é chamado, o Planalto Central, aqui, o centro do umbigo do mundo, que é o geodésico, diria, alguns falam que por isso que foi escolhida a capital do Brasil, pelo fato de ter todo um aparato bastante pesquisado até chegar onde foi construída a capital, mas o céu é diferente, as estrelas se vêem diferentes, mas acontece muita coisa diferente também, mas o que eu fiz essa comparação? É que o que se transforma em realidade, muitas vezes, pode ter sido a questão dos fatos contados, que de repente vem de geração a geração. E quando ele resolveu falar isso publicamente, aí é uma questão de que talvez ele tenha vivenciado realmente isso daí. A área 3, que é chamada aí no lugar onde ficava a base, a famosa base estranha e até hoje profundamente curiosa nos Estados Unidos, você tem de tudo um pouco por lá. Se você for vir, se você for fazer o retrocesso, de vez em quando acontecem coisas que foram tiradas e que foram, dizem que lá tem um avni, dizem que lá tem um alienígena, e por aí dizem, 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 ao final é uma área muito reservada e que aos poucos está sendo explorada. Agora, quando passam no filme, quando passam no documentário, quando chegam a escrever, quando chegam a publicar, é porque já houve, é porque já teve alguma coisa. Isso não pode ser um disse-me-disse. É por isso que eu creio que realmente existe a possibilidade de, no futuro, ou mesmo já está acontecendo, alguns casos de se ir de um lugar para o outro. Agora, no espaço, aí eu teria que ver mais de perto. Eu até me candidato. Muito bem. Claro que este assunto de teletransporto não é virgem neste programa. Já aqui abordamos, eu não sei, eu penso que quando este assunto foi aqui abordado, a somnia teria alguma coisa para dizer que teria acontecido em São Miguel, ou será que eu estou confundindo? Não sei. Um assunto qualquer, acho que era sobre este assunto, não me lembro. Mas bom, como disse, não é, não é virgem aqui no programa, porque o teletransporto já aqui foi abordado no sentido espiritual. No sentido espiritual. Já coroquita-se. Portanto, não sei se alguém mais quer acrescentar sobre o assunto, relembrando aquilo que aqui se passou, porque há uma diferença muito grande. O teletransporto, no sentido espiritual, conforme foi aqui contado, é muito diferente do teletransporto, que é uma tecnologia chamada Stargate. Não sei se alguém quer falar mais sobre o assunto. Não. nós falamos, já debatemos esse assunto como o Joseph disse, mas no sentido espiritual. E a verdade é que o estudioso defenda que há vários portais no mundo que dão acesso ao mundo espiritual. O Brasil, por exemplo, é um destes países onde há o maior número de orbes. Isto é muito interessante. Agora, estávamos a falar de tecnologia que não tem nada a ver com a espiritualidade. Eu na espiritualidade acredito-se. Nesta tecnologia de mandar um curto para um lado para o outro, não é por isso. Pois bem, então encerramos aqui o primeiro tema do programa Isto e Aquilo, que é os temas são todos trazidos para cá, para o nosso estúdio virtual, que é a segunda parte disto, para quem não sabe ainda, quem ainda não se focalizou na questão do programa Isto e Aquilo. Vou repetir aqui para as pessoas que nos estão a ver e para as pessoas que nos estão a escutar que não sabem, o programa Isto e Aquilo traz sempre dois temas que depois são debatidos, como estamos a fazer aqui, debatidos não, são comentados aqui no estúdio virtual, qual que é a tal segunda parte, porque há gente com quem eu tenho falado que divide o estúdio virtual do Isto e Aquilo, não, o estúdio virtual é precisamente a segunda parte do Isto e Aquilo. Pois bem, um outro tema, um outro tema, um outro tema, ou seja, o segundo tema que trazemos esta semana, a fala de drogas, drogas que toda a gente diz que é que é uma coisa uma coisa atual, que é da moda, mas não, este tema diz-nos que há três mil anos já a sociedade existente consumia drogas. Sónia, três mil anos a consumir drogas, será que hoje é moda a questão de se usarem drogas? Não, acho que, claro, é evidente que não, até porque há plantas nativas de certos países de onde é extraída a droga, por exemplo, a folha de coca é a planta onde se extrai a cocaína, temos, por exemplo, a papela de onde se extrai a morfina, o ópio, a heroína, temos a cannabis, portanto, há três mil anos eu acredito que estas plantas já existiam e que estas pessoas usavam as plantas, assim como usavam para fins medicinais, também usavam estas plantas para outro tipo de 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 para ser o próprio prazer e porque a droga quem consome quem consome a droga o objetivo é alcançar aquele nível de frio e de prazer máximo. Por isso, sim, eu acredito que nesta altura há três mil anos e isso tem destas plantas que é muito provável que as pessoas consumissem e usassem e que volta e meia ficassem assim um bocado adicionados. Até porque indo um bocadinho aí à cultura nativo-americana os grandes os anciãos e os chamãos tomavam assim umas ervas que lhe davam assim uns poderes sobrenaturais. Portanto, faz todo o sentido que há três mil anos usassem as mesmas ervas que hoje se usa mas naquele tempo talvez não com tanta maldade e com sentido de fazer dinheiro e destruindo tanta vida. Usavam porque era o que havia para usar e pronto. É a minha opinião sobre o assunto. Portanto, era a natureza a natureza que dava para o público para as pessoas que de certa forma descobriram portanto o que é que as plantas podiam fazer no corpo humano. Pior hoje são precisamente as drogas sintéticas. As drogas sintéticas é uma coisa louca é uma coisa louca porque droga por droga então vamos para a natureza para as tais plantas e há diversas plantas aí que o fazem. Bom Creuza Lacerda drogas 3 mil anos Eu concordo com a opinião da Sônia que há mais de 3 mil anos claro eu estudei algo que na China já há mais de 5 mil anos que eles utilizam essas plantas essas drogas alucinógenas e o estudo diz que são plantas para eles consideradas medicinais né e essas plantas essas substâncias né de uso de uso de substâncias psicoativas pelo homem remonta a digamos a antiguidade mais de 3 mil anos sim e pesquisa científica atesta isso o uso dessa medicina digamos assim desse uso de drogas medicinais através das plantas porque foram encontrados né com comprovação científicas né em cavernas na Espanha digamos um cemitério onde eles encontraram cabelos com 13 centímetros e nesse cabelo encontraram essas substâncias provavelmente usavam né e nesses cabelos existiam as substâncias dessas pessoas que viveram na época digamos da idade do bronze então viviam nessas cavernas havia essa civilização que utilizava justamente esses componentes essas substâncias e esse grupo de cientistas encontrou muito mesmo e três substâncias foram encontradas justamente nessa pesquisa desses cabelos três duas aliás as três muito conhecidas agora conhecidas assim por nós conhecida por mim por você e por quem está ouvindo então uma delas a atropina e a encopolamina tais substâncias que provocam delírio e alucinação então são substâncias que nos deixam assim alegres provoca visões essas alucinações delírios são substâncias que você encontra talvez até facilmente mas uma me chamou muito mas muito atenção mesmo que é a efedrina que foi uma substância encontrada de plantas justamente nesses restos mortais enfim nesses cabelos nessas cavernas a efedrina ela provoca um estímulo de excitação ela provoca algo sobrenatural no ser humano ou seja é uma substância usada muito por as pessoas que fazem academia mas não são todas claro eu faço academia eu não uso mas muitos utilizam para a efedrina para que tenha mais disposição mais poça ajuda também na massa muscular como também ajuda emagrecer e os estudos também comprovam que ela é usada no tratamento para baixar pressão então me chamou atenção porque é uma droga grave o nome efedrina que provoca excitação estímulo energia é provoca é a massa muscular como emagrece também mas o cuidado nós deixamos aqui no programa e chamamos a atenção como foi dito é usado para baixar pressão então não saia comprando sem uma prescrição médica a efedrina é importante é mas com o uso de uma prescrição médica alertamos mais uma vez não vá comprar sem essa prescrição se você tem a pressão baixa ah eu escutei no programa eu vou usar não consulte o seu médico então são substâncias que estão aí é talvez nas prateleiras né é em alguma farmácia homeopática de produtos naturais mas que também são importantes nós precisamos em doses digamos pequenas então é um estudo que realmente é me chamou a atenção também então muito obrigada muito bem na área profissional da Fatinha existem drogas e ela vai falar ela já está ela vai falar precisamente sobre este assunto é claro que existem drogas mas ela ela sabe o que é que eu estou a dizer e ela vai falar também Fatinha não o microfone não está ligado acontece eles viram hoje mesmo a parte de todos há textos até que dizem que essas substâncias psicoactivas alisogéneas já existem muito mais do que 3.500 anos há registros como disse a Creusa de mais de 5.000 anos precisamente porque apareceram vestígios de determinadas drogas nos tais cabelos que apareceram por lá e também em utensílios que eram usados naqueles rituais que se faziam todos nós temos a ideia como muitos não em filmes dos rituais dos indígenas e dos bruxos e dos faticeiros a fazerem as células mazinhas com aquelas roupas vestidas e esquisitas e a usarem mazinhas que faziam justamente ressuscitam os mortos não é? meter coisas dar aos dentes e eles ressuscitavam e tanto da vez esses esses eu digo sempre medicamentos mas não é medicamentos essas drogas são princípios ativos justamente como a Creusa diz que são que existem determinadas plantas nomeadamente na Bela Dona e aqui e não sei se vocês têm conhecimento mas se calhar a Sónia e o Joseph têm antigamente falava-se muito na Bela Dona que era aquela planta tinha uma bolinha preta e que diziam-nos ver nos livros se a gente mete aquilo na boca tinha que ter algum sentido porque tem propriedades que mal usadas deviam provocar as situações de apresinações e de excitação que nós não queríamos eu sempre ouvi dizer nunca se trinca bolinhas nem pretas nem amarelas nem de outra coisa e justamente nessas nessas plantas existem as tais os tais princípios ativos que hoje em dia se usam nos medicamentos mas que são usados a partir de uma planta natural ou seja eu acredito que nesse tempo a maneira como se usavam as plantas o uso que se dava às plantas não é tudo que se dá hoje em dia realmente nessas plantas existem terpino e escobalamina e efedrina que são usadas que nós usamos que nós usamos nos hospitais e têm as suas as suas descrições próprias não podem ser usadas de qualquer maneira são medicamentos que têm que ser usados com muito critério muito rigor e que naquele tempo eram usados provavelmente por aquelas pessoas que tinham mais conhecimentos e que experimentavam e não experimentar a que elas iam vendo qual era o efeito que aquilo tinha e realmente a gente havia falado muito daquelas que faziam levantar o muro e o que é que fazia levantar o muro? Provavelmente alguma planta que tinha a efedrina porque a efedrina nós damos no hospital quando há pessoas que têm usa-se no pré-operatório mas também se usa em situações de urgência e de emergência quando há cada abruta de extensão aquilo é uma espécie de um choque e faz levantar a frequência cardíaca a atropina já agora eu digo a escopolamina é muito conhecida por biscopal o biscopal há um medicamento já muito conhecido muito antigo calhar tem menos 5 mil anos que eles dizem e é usado nas cólicas abdominais fortes nas mulheres em idade fértil que têm as cólicas menstruais aquilo é tiricada é usado também nas dures fortes as dures urinárias a célebre pedra no reino usa-se muito essa medicação a nível por exemplo dos doentes cancerígenos usamos muito como adjuvante para acalmar as náuseas os vômitos além da dor e resulta usamos até de uma forma a subretânia porque existe várias maneiras dos medicamentos pela boca peros do roba ratal na veia intravenosa ou endovenosa e existe também no tecido subretânia a gente chama subretânia e usa-se muito o biscopal e dá muito resultado depois ainda temos qual é mais temos a propina que faz as vantagens e depois temos a adrina que usa então nas quando há aquelas quedas abruptas de tensão também sim senhora há ligações desse medicamento com as perdas de peso e porquê como ela estimulante e faz as pessoas estarem sempre assim digamos assim mais elevadas ela retira um bocado da fome e porquê é que ela faz emagrecer porque se tira a fome as pessoas não comem e emagrecem e agora a propósito disso há um episódio que é rio sempre e corto que agora lembrei-me assim por repente houve um há aqui uns anos atrás a febre do Tutalon a Sónia deve-se lembrar da febre do Tutalon Tutalon é um marido espanhol que faz milagres com as mulheres em termos de emagrecimento eu que já tinha os meus dois filhos pequeninos os mais velhos e eu fiquei gorda do segundo lembrei-me de ele Tutalon e o homem passou os três remédios que ele passava a toda a gente aquilo era dia-se banca-paca-almar era a cascara sagrada que era um laxão e mais uma coisa que era a base dessas efetrinas e que dava assim um dava assim um choco um era uma coisa inexplicável e eu recordo que tomei três dias e eu só não fui para cima das telhas lavar as telhas porque eu tinha muito medo de ir para as telhas porque senão eu não tinha subido as telhas porque se eu queria era trabalhar eu só queria era fazer coisas e limpava tudo e lavava tudo então o mais pequeno e é assim que se emagrece eu não comia não queria comer claro que aquilo só durou três dias e depois eu fui-me pesar e acho que perdi quatrocentas gramas pronto e o que é que eu tinha para dizer de facto as drogas esse tipo a gente não pode falar em drogas naquele tempo provavelmente eram plantas naturais que descobriram as potencialidades delas usavam-nas eu penso que também se podiam usar se calhar no mau sentido toda a gente também já ouvi falar das festas dos romanos os romanos faziam festas muito alegres em que eles comiam desculpem o termo como porcos e tinham pias para vomitar nas salas onde eles comiam porque eles comiam até desecher e eram sempre muito alegres e muito excitados e tinham muitas mulheres e tinham muitas relações com muitas mulheres porque eles também gostavam muito de umas ervinhas e de uns chazinhos que hoje em dia a gente diz que são aqueles que fazem rir e eles se riam era para algum tipo mas o sentido do uso da droga dos nossos tempos eu não creio que fosse esse o passar do tempo o uso das drogas começou a tomar desse tipo de produtos digamos assim começou a tomar novas proporções e nós sabemos também as coisas foram por ciclos foram por modas o tanto da coca o tanto do ópio o tanto da não sei o que eu não sei muito sobre isso mas houve muitos tempos houve muitas modas muitos ciclos até chegarmos ao ciclo nos 20 que o Joseph já falou das drogas sintéticas que é penso que já é o flagelo dos nossos dias porque elas já não são feitas nem com ervas nem com acetrinas nem com com biscopal nem com nada disso são feitas segundo alguns relatos por pessoas que até não têm conhecimentos portanto são laboratórios improvisados que eles fazem em cozinhas simples em coisas simples em lugares escondidos para não serem descobertos andam aí a proliferar a turca direito e segundo se percebe são feitos com porcaria já nem sequer com plantas nem com ervas mal por mal mas que este pombal mais valia que fossem buscar uma bela dona e trincassem a bolinha preta mas não dizem que aquilo tem pesticidas juntam cal e produtos que possam acrescentar o produto para depois eles venderem uma grama ou lá como é que se chama por determinado preço e é isso já não é só o efeito da alucinação como nós estávamos a falar mas já são efeitos muito mais perversos e destrói mesmo algumas pessoas neurológicas há pessoas que durante muito tempo enquanto a droga decorre no organismo e custam um bocadinho a limpar leva ali uns dias as pessoas veem 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 bichos querem entrepar paredes e tratam mal toda a gente e insultam e às vezes pessoas extremamente adequadas e pessoas muito corretas que sob o efeito daquelas coisas se transformem em coisas inimagináveis e eu vejo isso muitas vezes e quase todos os dias portanto as drogas têm sido por ciclos até chegar outros dois e desde o livro de uma coisa dessas mas eu vou dizer mais valia as tais bolinhas da Validão do que os nossos jovens estarem metidos nessa grande desgraceira porque é uma desgraceira e parece que já foi criado eu não sei se chama gabinete de crise ou uma coisa para o Brasil de qualquer para aqui para os Açores criaram um gabinete qualquer para combater e há alguém aí da polícia no combate dessas drogas porque se continuar assim a gente vai estar pronto para fazer um mal muito grave Sónia quer falar uma vez que a Fátima é uma profissional da saúde e eu tenho uma certa curiosidade para receber perguntar talvez a Fátima me saiba esclarecer em relação aos doentes oncológicos fala-se muito no óleo de cannabis para atenuar os efeitos da quimioterapia isto é verdade é real é utilizado parece que sim e mesmo há um óleo que eles chamam óleo de cannabis que é medicinal é feito contaminado de uma forma segura aquilo usa-se em umas botinhas eu já trabalhei em oncologia e em cuidados paliativos e nesse momento já não não sei de tudo toda a medicação que estou usando mas por exemplo há médicos que usam e defendem e até a nível da psiquiatria há médicos que defendem o uso agora pronto eu estou sempre contra as drogas mas os medicamentos são feitos a partir de substâncias que a gente sabe tudo vem dali só que esse é o favor do tudo o que é feito de uma forma técnica usado com conta fez e medida prescrito eu não sou nada de automedicação nem dos medicamentos assim e sou contra esse tipo de coisas mas quando usado necessariamente tudo é necessário e assim há de ventos que já usam por exemplo a nível da psiquiatria usam gotas de canábis como uma forma por exemplo de combater a ansiedade aquela ansiedade do dia a dia sobretudo de doentes que têm determinados diagnósticos esquizofrenias doenças bipulares coisas difíceis de combater no dia a dia e encontram em algumas potinhas algum conforto eu conheço muito poucas pessoas que fazem isso mas existe e cada vez mais até na pediatria nas crianças já há doentes que defendem o uso do óleo do canábis e parece que também se têm feito estudos e praticam esse eu não tenho conhecimento pessoalmente mas já li coisas sobre isso em relação ao resto tenho lido muito a nível da pediatria e há psiquiatra que defendem isso porque eles veem benefícios nos certos já que se fala em óleos de canábis o canábis como queiram depende do lugar onde a gente está e a pronúncia a pronúncia que é aplicada eu creio que há está a haver muita especulação acerca desse óleo e porquê não falta anúncios até até no no facebook anúncios que o óleo de canábis é para tudo é para tudo é para assar é ó desculpe eu não sendo isto eu não acho que seja bom exatamente não é chegar à loja e comprar óleo de canábis atenção mas aqui por exemplo neste estado da Flórida há várias lojas aí que vendem é para tudo tudo que é óleo de canábis seja para o que for e eles vendem chega alguma pessoa e diz assim ah eu tenho um adoro de cotovelo óleo de canábis ah não se eu não posso dormir óleo de canábis pois é que eu nem com isto há há uma verdadeira especulação acerca do assunto a política da banda dos medicamentos devia ser muito muito restrita e os governos deviam tomar atenção ainda até a visão já faz vocês estão a rir mas pronto até uma rica com outro cara a mostrar de outro que te vende eu sei que é isso que eu gosto da área aquilo aquilo tem funções analgéticas depois deve introduzir-se na pele a absorvir-se a nível subtonio e faz efeitos a televisão não devia passar não devia passar publicidade de remédios não devia todo um medicamento tem que ser prescrito não pode ser eles prescreverem medicamentos eles aconselharam eles aconselham medicamentos a tortiarete nas televisões por exemplo aqueles 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 suplementos que eles dizem que é muito bom para fortificar os ossos aquilo não pode ser tomado assim uma pessoa que tem excesso que vai tomar aqui pode ficar com os ossos demasiado secos e pronto sobretudo uma pessoa de má idade e vai usar tão acidente tem os ossos muito secos e pode partir ossos muito mais muito mais rápido do que quem não toma aquelas coisas aquilo tem que ser há medicamentos que se podem tomar para proteger as articulações o viado e outras coisas tudo aquilo não pode ser tomado assim desmaiadamente hoje em dia toda a gente acha que pode que pode prescrever tudo até o corixe do canábis para as dores que não é a dor de portovelo porque não é para tudo não é e a dor de portovelo é sentido figurativo só não serve para esticar a pele não é não é jose estou tudo aqui qualquer dorzinha qualquer seja ou se for chega-se uma loja dessa um dia vou tirar uma fotografia de uma loja de Dr. Cannabis e eles vendem tudo chega lá pode comprar absolutamente tudo para tudo bom selinha no Brasil existem várias plantas que até muita gente não conhece é verdade eu sei que eu sei que até nessas comunidades indígenas aí usam plantas que ninguém conhece para curar para tirar dor para uma montanha de coisas portanto a selinha como é brasileira tal como é curiosidade tem conhecimento dessas coisas o que é que ela nos vai o que é que ela nos vai viver acerca desse assunto das drogas olha o assunto desandou para a dor de cotovelo eu já ia indicar outra coisa mas tudo sei brincadeira da parte o tema ele é muito interessante no sentido do esclarecimento que a Fatinha mesmo falou das drogas lícitas as drogas que valem que todo medicamento é uma droga ela não deixa de ser e as drogas ilícitas então assim a gente tem há um conceito inclusive muito interessante que na minha família a minha primogênita ela trabalha na secretaria de combate a drogas na secretaria do estado do Ceará onde tem uma subsecretarias no governo do estado e essas subsecretarias elas são indicadas o DEL o setor que ela trabalha exatamente no combate a drogas essa secretaria foi criada devido a uma preocupação de exatamente do consumo devido principalmente após a pandemia que aumentou muito o consumo das drogas ilícitas do consumo de tudo que você possa imaginar que agora essas essas que são que são feitas em laboratórios e laboratórios entre aspas feito feito de maneira extremamente sem cuidado etc enfim que os traficantes amam fazer isso né então o número de pessoas na rua aumentou bastante de tudo então a secretaria existe e eu acho até que foi penso eu que é uma coisa muito inédita para o estado porque não tinha aquela coisa específica do combate né ações espetaculares estão sendo feitas e isso é o que tem que ser feito para minimizar o sofrimento dos que estão aí viciados nessa coisa terrível mas o texto voltando para o tema o segundo tema a questão da a gente chama arqueogenética né que esse estudo feito no cabelo tal hoje em dia com a tecnologia com a evolução dos estudos da arqueologia se consegue bastante né bastante coisas e aqui no Brasil então que temos o homem americano né mais antigo né foi comprovado desde 1986 1986 pela arqueóloga Niede Guidon que a gente tem aí 23 milhões né de anos etc então a forma como foi feito tudo o arqueólogo ele pensa o seguinte ele usa vocês já repararam para ver o que o arqueólogo normalmente usa para trabalhar balde de areia escova pincel coisa de criança né mas aos poucos as coisas foram evoluindo há outros que usam até dinamites mas enfim dependendo do estudo né é feito é feito um um programa espetacular eu sou eu sou apaixonada pela arqueologia acho muito interessante porque traz a nossa história busca muito o que somos e o Brasil ele tem a característica de possuir a maior parte da Amazônia né então a Amazônia ela desde quando o Brasil nasceu como o Brasil como o Brasil ela foi atraente ele foi atraente na questão da das plantas é tráfico de plantas era muito comum no início no Brasil colônia no Brasil colônia e depois no Brasil atual então há inclusive patentes feitas lá fora com plantas nossas né isso é bem isso é todo mundo sabe disso olha se 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 a o povo asiático queria patentear a rapadura vocês imaginam né mas graças a Deus eles não conseguiram patentear a nossa rapadura mas enfim tudo que era interessante curioso da da medicina da medicina prática da medicina natural né da homeopatia que pode ser né a manipulada etc a gente tem insumos para isso isso aí eu digo sem sombra de dúvidas realmente nós temos insumos suficientes não só aqui mas na África também e outros lugares então cada cada lugar de desse planeta maravilhoso a gente sabe que existe alguma planta que cure e tem alguma planta que marque né então assim o uso dela é que é o fato mais importante a ser estudado a termos o cuidado disso por exemplo no caso da canábis aqui no Brasil o óleo ele é vendido mas ele não você não pode comprar na farmácia como eu vi numa farmácia em Portugal né então assim o óleo você só pode ter acesso conforme a legislação nossa tem isso tem que ter um acesso então eles estão começando a a trabalhar essa questão legal para se para se tomar inclusive tem um lá em Fortaleza onde eu moro teve um cidadão que estava tentando ver se conseguia por conta do do Parkinson porque ela atua também como inibante inibante não é como chama falhou aqui inibe inibe a os os espasmos né do do da doença uma outra coisa é a questão também da epilepsia que existem crianças que já estão utilizando porque já está diminuindo o processo de trauma de parto essa coisa toda então tudo dentro da legislação de cada lugar né agora para curar a dor de cotovelo a gente tem inúmeros inúmeros exemplos a gente tem os números exemplos eu hoje eu trouxe dois livros sem desmerecer o tema os dois temas mas que coincidentemente foram os meus dois últimos livros adquiridos que eu acho que admiro demais sei que vocês vão gostar eu trouxe o livro de uma moça que ela consumia bastante entendeu e vai de encontro ao que a gente discutiu essa aqui é uma outra uma outra autobiografia espetacular com muito bacana tem na Amazon Amazon e está ali isso escrito depois dela já está em tratamento né paliativo que foi assim é um muito muito inegriante muito gostoso convidativo com boas palavras simples etc enfim fantástico foi lançado em maio no dia 23 de maio e um outro que tem a ver também com tudo isso aí que a gente começou hoje é isso aqui Niede Guidon a arqueóloga do sertão que é um programa é um programa de editores que eles estão querendo lançarem as mulheres né mulheres que se consagraram que que são vivas que podem dar recolhimento e obter depoimento é feito pela pela Adriana Bujana uma jornalista e a Niede Guidon é nada mais nada menos do que a mulher que descobriu o homem da América do Sul 23 mil anos né a arqueóloga do sertão lá no meu estado onde eu nasci no Piauí no sul do estado ou a Serra da Capivá onde uma arqueóloga lutou durante uma vida toda ela fez vai fazer 90 anos agora ela chegou aos 20 e poucos anos e aos 90 anos está sendo lançada ela é a primeira aí dessa série vale a pena também tem na Amazon viu pessoal aí assim eu penso é nem pedi nem pedi é permissão José de sugerir isso daí citar o patrocínio desculpa mas eu não sei mas enfim a fonte que você quiser adquirir você vai você vai conseguir uma leitura extremamente sábia né então assim é a presença dessa mulher solteira sem filho sozinha no mato vendo o que é a planta o bicho as pessoas o bicho homem e descobrir o que ela descobriu é fantástico estudar o que ela estuda é fantástico que resultou na fundação do homem americano que hoje inclusive até a universidade está sendo inaugurada a universidade da população do homem americano muitos desses hoje hoje arqueólogos que estão lá professores estudiosos etc foram moradores da cidadezinha pequenininha etc que evoluíram trabalharam e tudo livrando-se inclusive de drogas com o processo de educação de evolução um processo maravilhoso então isso vale a pena se falar no sentido se divulgar no sentido de que a droga ela pode ser dizimada minimizada primeiramente e dizimada de repente com a educação eu sempre defendo isso com a educação e a saúde ao mesmo tempo mas a luta é muito grande a luta é muito grande porque é mais fácil construir um aeroporto é mais fácil construir uma tv é mais fácil construir outras uma fonte luminosa do que dar educação e ser mais humano para uma criança porque são eles aí o futuro os donos dos nossos futuros que era Deus que eu chegue aos 90 da Nietzsche era isso que eu queria falar obrigado Celinha mas aqui fica nós já nos conversamos sobre os dois temas e para as pessoas que nos estão a ver em direto pela primeira vez e também para os nossos ouvintes da rádio que nos estão a escutar como vêem tratamos aqui de assuntos sérios com a maior simplicidade com a maior à vontade aqui não há posições religivas não há não há nada absolutamente nada que que nos possa que nos possa transportar ou pelo menos transportar para as outras pessoas lá de fora porque quando se trata de rádio ou quando se trata de televisão não é o caso que isto não é televisão mas é é uma coisa muito parecida fiquem a saber que nós aqui esta equipa e todas as futuras as futuras aquisições para a equipa que nós estamos a fazer ou vamos tentar fazer é assim que isto aqui funciona com maior à vontade simplicidade cada um pode rir pode contar uma piada no entanto nós trazemos sendo-nos assuntos sérios para que as pessoas os que conhecem menos destes assuntos por isso é que eu digo eu pesquiso em todo o lado para trazer para o público menos informado quero que saibam também vou vincar aqui aquilo que tenho vincado nada do que nós aqui trazemos é da nossa autoria isto são assuntos que são pesquisados e trazemos para aqueles que têm conhecimento menor acerca de cada um dos assuntos às vezes há aqui atuntos que parece que não valem nada mas há pessoas que se interessam por esses assuntos neste caso nos dois atuntos aqui aqui na equipa há quem vem agora a ficção científica pois passou a ser antecipação científica que eu não me lembrava de não na época drogas todo o mundo fala de droga mas conhecimento há muito poucos conhecimentos eu estou a falar numa generalidade há poucos conhecimentos sobre determinados temas relativos à droga e aqui por exemplo com a fatinha que é uma profissional de saúde temos aqui gente e há mais que vai entrar temos aqui gente que fala sobre qualquer fundo dos assuntos que aqui trazemos mesmo não estando na sua área mas nós somos assim somos simples entendemos aquilo que devemos entender e mais as opiniões divergem muitas vezes e é isso que nos faz ser apontados como um programa simples mas que fala sério não sei se há alguma de vocês que quer acrescentar alguma coisa mais porque como eu disse é o primeiro programa em direto no nosso canal VWR audiovisual Sónia parece que quer falar ainda sobre as ervas e as plantas medicinais nós não falamos aqui nas mulheres que foram queimadas nas fogueiras porque têm o conhecimento sabiam usar essas ervas ora isto era também interessante incluindo nesta temática das plantas e das ervas e do conhecimento antigo que as pessoas tinham que chegou a uma altura em que foi considerado mal Exatamente isso a bruxas a quem curava uma dor de vento por isso Exatamente cá está outra outra ou seja é um assunto muito abrangente nós estamos a ter no de tudo A verdade é que aqui tudo pode ser tudo qualquer assunto pode ser tema esta é a verdade e quem tiver por exemplo aqui na nossa equipa quem tiver assuntos interessantes que não é só enviar-me por e-mail que entre todos os outros assuntos a gente sempre vai divulgando aquilo que achamos que deve ser divulgado aquilo que deve ser comentado as posições que nós tomamos perante qualquer um desses assuntos vamos então se nada mais há a dizer vamos então encerrar esta primeira edição no canal do Youtube em direto para depois fazer-nos o encerramento na VDMU virtual web rádio porque lá há aqueles que estão no fim a fim ou aqueles que nos estão a ver portanto Sónia como foi a primeira a entrar vamos despedir-nos Olha então muito bonita a todos foi um programa muito divertido muito bom foi um gosto de estar aqui com vocês todos foi um gosto de estar ao vivo pela primeira vez foi uma surpresa de Joseph e penso que correu bem e a ver me despedir de vocês de forma engraçada então para a dor de cotovelho ou de canábis Muito obrigado Sónia Creus Continuando aí como a Sónia falou para a dor de cotovelho ou de canábis vamos sair procurando porque a dor de cotovelho às vezes existe mas a gente ultrapassa então uma boa noite para todos uma boa semana quero agradecer o excelente programa estava com saudade de todos vocês de toda a equipe porque essa equipe é assim opinião diversificada mas a gente permanece junto e a gente se gosta muito então convidamos também a você que nos assistiu que no próximo programa no próximo sábado estejam conosco e compartilhem Boa noite Obrigado Célia Célia Lopes a nossa Célia E a Fatinha 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 está ali ainda A Fatinha Ah sim Sim Fatinha Ok Gente olha só é divertido que isso não deixa de ser né a surpresa foi maravilhosa eu aqui com toda a minha conjuntivite sinusite E ITS que tive aqui em Brasília eu tive um problema meio que sério mais sério do que antes mas graças a Deus está tudo bem não foi covid não foi nada foi só mesmo assim sinusite que subiu para os olhos também então meu rosto ficou impregnado de ITS né mas graças a Deus né com a criatividade e com gosto da medicina tradicional eu fui ao médico da família e então eu estou me tratando mas eu quero desejar a todos uma boa noite um bom dia boa tarde um domingo de paz de muita luz e principalmente quem está no Brasil amanhã é o dia dos pais para aqueles que não tem a presença física do pai que tirem um momento do seu dia para pensar para mandar uma boa energia aos que se foram e aos que tem presente basta apenas um abraço não precisa tanto mas um abraço um carinho um olhar um gesto e a promessa de que amará sempre né então bom dia dos pais para todos uma semana de luz muito amor e chega de dor de cotovelo obrigado Zé Linha Fatinha bem viva a magia de todas as artes do cinema da escrita enfim da música porque a magia da vida é esse mesmo é acreditar que os nossos sonhos podem mudar tudo ao nosso cotovelo e para as dores de cotovelo para lindos da albacante boa noite a todos boa noite ouça a música da Mariana que cura de onde estiver viva Mariana então aqui vai também uma despedida em primeiro lugar para essa maravilhosa equipa que onde pode que está presente diz sempre presente também despeço-me daqueles que estão lá fora e é por eles que nós aqui estamos também despeço-me de todos vós que possivelmente entraram conosco pela primeira vez em direto aqui no canal aquele abraço também e a distância que nos separa na próxima semana há mais vou então encerrar esta emissão do da VWR audiovisual isto quer dizer o nosso canal do Youtube para depois encerrar ali do outro lado então boa noite a todos aquele abraço e até à próxima é o está bom isso foi bom então não paz não